A gente ainda tem que pensar e repensar a forma como aborda a comunicação de massa porque falar pra bolha todo mundo entende Esse golpe em particular, que é um golpe dado pelo sistema financeiro dado pela burguesia toda reunida e tal quer dizer, é um golpe que tem um caráter de classe tão acentuado e tão marcado e são esses caras que financiam a mídia corporativa por intermédio dos anúncios e tal E a comunicação ficou muito nas mãos, vamos dizer, das grandes corporações Eu acho que a cultura teria tido um papel muito importante no sentido dessa formação política fazer com que essas pessoas, que hoje muitas vezes podem até estar contra nós que ascenderam economicamente, mas não tem consciência do que foi vencido pra gente chegar até esse ponto A mídia independente é a única possibilidade da gente ter a contranarrativa a esse discurso hegemônico que a burguesia quer fazer em trago ela abaixo dos trabalhadores Eu acho que a internet proporciona essa condição, esse campo Eu acompanho vários coletivos de mídias independentes e tudo Eu acho que eles vão ganhando aos poucos a credibilidade das pessoas que estão ali na rede e vão se tornando realmente o contrapeso na balança A imprensa independente era chamada de imprensa nanica por causa dos custos Hoje em dia você tem a possibilidade de fazer a contranarrativa diariamente, muitas vezes por dia e tal usando um telefone celular Então eu acredito que o papel é esse O papel da mídia alternativa é dar o contrapeso E eu acho que a gente tem que ter esse contrapeso mesmo porque senão vira um discurso único que não cabe num país democrático